Frio! Primeira coisa que eu posso falar do dia hoje. Estamos em Calafate, na Argentina. Hoje viemos aqui pela segunda vez. Tenho o prazer em nossas vidas de visitar o Perito Moreno, o Glacial. É um lugar fantástico, lindo. Perito Moreno Perito Moreno Perito Moreno Perito Moreno Perito Moreno Perito Moreno Legenda Adriana Zanotto